Tem 20 minutos para a apresentação e logo passamos às perguntas. Olá, boa tarde. Meu nome é Jesus Arturo Pérez, como já comentaram, venho do Té do Monterrey, sou do âmbito universitário e venho apresentar dois trabalhos de pesquisa nos quais trabalhamos nos últimos anos. O primeiro deles tem a ver com a detecção e a mitigação de ataques de negação de serviço distribuído, DDOS, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia com os operadores na internet. Depois do Ransomware, como mostra essa imagem, continua sendo o ataque mais usado. Nós centralizamos a nossa pesquisa nos ataques de taxa baixa, que são mais difíceis de detectar, que os de taxa alta, os mais comuns. Outra novidade desta pesquisa é que nós vamos focar em dispositivos da Internet of Things, Internet das Coisas. Vamos usar um dataset para treinar modelos que enviam ataques de dispositivos IoT para dispositivos IoT. Essa foi uma parte que foi um pouco esquecida. Muitas vezes nós esquecemos que os dispositivos IoT fazem parte da rede e que desses dispositivos são lançados muitos ataques. Como já vimos mais uma vez, ataques como o Mirai ou outros que foram massivos, que saíram de dispositivos IoT. Como eu mencionava, foram muito estudados os ataques de taxa alta. A maior parte das ferramentas que temos para prevenir esse tipo de ataques identificam os de taxa alta, porque são mais fáceis de detectar. Tentamos focar as nossas pesquisas no slow, de taxa baixa, no slow. A maior parte da pesquisa indica que os trabalhos, a grande parte dos trabalhos, mostra que isso é feito no plano de controle. Nós queremos fazer isso no plano de dados usando o P4. . Bom, esta é uma parte também nova que nós abordamos e para isso usamos um dataset bem recente para o treinamento de modelos. Este dataset foi feito pelo Instituto de Cibersegurança do Canadá. está disponível, criado com 105 dispositivos IoT. São lançados 33 tipos de ataques diferentes. Nós escolhemos um. escolhemos o slow, que é famoso, e o data center tem 47 características, das quais muitas delas são calculadas. são calculadas, por exemplo, calculamos a média do tempo, coisas desse tipo. Quando queremos fazer isso no plano de dados com P4, P4 como linguagem de programação tem sérias limitações. Uma delas não permite divisões. Por esse motivo, nós não podíamos usar, se queríamos identificar no plano de dados com P4, não podíamos usar o dataset original, pelas limitações do P4. Por esse motivo, criamos uma versão reduzida do dataset original, que só contivesse as 12 características que podem ser extraídas dos cabeçalhos com um programa P4 de qualquer fluxo que estivesse chegando no switch. Nesse sentido, criamos uma versão reduzida, em que essas características contidas no 47, características do set original, extraímos só 12. As que podem ser capturadas e processadas com a linguagem P4 num switch, num plano de dados, numa rede definida por software. Com isso, nós criamos o nosso próprio dataset para continuar treinando os modelos. Os modelos de ar que nós treinamos nessa experiência. Devo dizer que o dataset, finalmente, foi dividido em três sessões. Uma parte para treinamento, a maior delas, de mais de 122 mil registros. Depois, tivemos uma parte de validação, o fine tuning, com 11 mil registros. E, finalmente, para provar a sua acurácia e enfrentar o modelo dentro do mesmo dataset, deixamos mais de 40 mil registros. Antes de falar dos modelos, vou falar da arquitetura proposta. Quando falamos de redes definidas por software, muito usadas em data centers, normalmente temos a separação do plano de controle e do plano de dados. A maior parte dos trabalhos, inclusive nós mesmos, trabalhando em pesquisar a mitigação desses ataques durante vários anos. E, inicialmente, fizemos no plano de controle. O plano de controle precisava fazer análise de todos os fluxos, extrair as características e mandá-lo a um IPS para sua validação como tráfego de ataque ou benigno. Obviamente, isso muitas vezes não era escalável quando a rede era muito grande, porque o plano de controle ficava excessivamente saturado pela quantidade de fluxos recebidos. Devia extrair as características, mandar validá-las e, se fosse um ataque, mandar ordens para bloquear o ataque. Essa é a vantagem de tentar uma solução no plano de dados como o que nós estamos procurando. No Switch P4, nós processamos os fluxos, extraímos as características e, depois, mandamos para um IDS externo. Esse IDS notifica o controlador no plano de controle e se o fluxo enviado é de ataque ou é benigno. Sendo um ataque, o controlador dá a ordem ao Switch no plano de dados para mitigar o IP do atacante ou agressor. Assim, nós conseguimos, então, criar uma estratégia de identificação no plano de dados que poderia ser mais escalável. Os modelos que treinamos para poder escolher o melhor... Fizemos isso com alguns de Machine Learning, outros de Deep Learning e experimentamos para ver quais teriam melhores resultados. O de Machine Learning, o RFE e o CNN Deep Learning, esses foram utilizados, foram os que melhor funcionaram e que usamos para simular, para fazer simulações. O que obtivemos na nossa fase de teste, foram resultados altos, a maior parte, mais de 98%, também com um score bastante bom, mas com um score bem aceitável. Uma vez escolhidos os dois modelos que tiveram melhores métricas ou melhor avaliação depois dessa parte do treinamento, implementamos em um setup, em uma configuração de experimento. Usamos Mininet, com switches P4, BMV2, foram os que usamos na linguagem P4 e as ferramentas de P4 e U2 para modificar as tabelas de roteamento dentro dos switches SDN. Também para gerar tráfego benigno, usamos TCP replay usando o mesmo tráfego dos pickups e depois o tráfego de ataque foi gerado com a ferramenta SlowLoris. A topologia que criamos foi uma topologia um pouco mais elaborada do que alguns trabalhos que já tínhamos tido. Nela incluímos vários switches, dois P4 dentro de uma rede corporativa, simulamos aí na parte superior e na parte inferior. Tínhamos diversos dispositivos IoT, na verdade de qualquer rede que potencialmente poderiam ser ataques ou poderiam estar enviando ataques a dispositivos na parte alta, H10 e H11, que representariam a rede corporativa. Então, para este tipo de experimento, nós injetamos tráfego dos arquivos pickups usando TCP replay e por outro lado, o IDS continha os dois modelos que tiveram o melhor resultado de Machine Learning e Deep Learning, que tínhamos solucionado Random Forest e CNN. Finalmente, na parte de mitigação, depois que os modelos identificavam um ataque e depois que três fluxos coincidissem como atacantes, identificados assim, passaríamos a aplicar a estratégia de mitigação e para isso usamos P4 e UTILs para mandar o bloqueio desse IP no switch no plano de dados. Se vocês virem aqui neste plano, pode-se apreciar claramente a identificação de três fluxos como atacantes. O mesmo atacante é identificado três vezes. Na terceira vez, se envia a ordem de mitigação para depois bloquear esse IP. Fazemos isso por três vezes para prevenir ou evitar um falso negativo ou evitar bloquear tráfego que pode ser benigno perante uma identificação falsa do IDS e do modelo que está sob treino. Depois de identificado os três fluxos como ataque, passamos a mitigação. Como podem ver na imagem, o atacante ou agressor que antes fazia cinco conexões, passa de 5 a 0, ou seja, significa que foi bloqueado completamente. O tempo de detecção, bom, aqui esperávamos que a contabilização dos três fluxos de ataque, então isso levou uns 20 segundos e a mitigação leva só 0,3 segundos. Então, depois que o IDS diz isto é um ataque, o plano de controle recebe esse sinal em menos de 0,3 segundos, já está completamente bloqueado. Como eu disse, este trabalho é a continuação de um trabalho já feito na identificação de ataques de DDoS no plano de controle. Finalmente, conseguimos fazer isso no plano de dados. Nosso próximo objetivo será, então, programar uma árvore de decisões, um random forest, diretamente no plano de dados, para não ter que depender de um IDS externo, como ainda fizemos nesta simulação. É um grande desafio e, até onde sabemos, não foi implementado ainda. Então, procurar implementar um modelo de IA no ESMO Suite com P4. Este trabalho foi submetido para uma revista Q1, do S-Ever, e está no processo de revisão na revista Computer Networks. Estamos aguardando a aprovação dele. O segundo trabalho que eu queria apresentar é um trabalho de detecção de anomalias de BGP, por análise estatística. O primeiro trabalho que eu apresentei tem uma subvenção do Frida. Foi suportado pela... O Frida suportou essa... Apoiou toda essa pesquisa. E agora, para este trabalho, temos o apoio financeiro do LACNIC, bem como o de Carlos, que nos apoia muito com suas opiniões e conselhos sobre como fazer melhor esta pesquisa. O Carlos Martínez, que faz parte do LACNIC, também uma estudante e dois pesquisadores de Monterrey. O que nós queremos é procurar detectar anomalias no BGP, que, como todos sabemos, é o Border Gateway Protocol, que regula o tráfego, a troca de tráfego entre sistemas autônomos na internet. Para nós, para fazermos isso, começamos com os dados que estão no RIP, Network Coordination Center, e nos baseamos no RCC4, que está implementado em Genebra, na Suíça, e dali obtivemos todas as informações de BGP para fazer a análise. Nós consideramos neste trabalho detectar anomalias, não apenas ligadas a ataques, mas também anomalias de outro tipo, dentre as quais, dentre as quais, dentre as que consideramos, tínhamos de ataques, como foi o Slammer e Linda, Cold Red, Slammer e Linda, que são minhocas que estiveram em diferentes momentos, e depois anomalias de diferentes tipos, como misconfigurações, configurações, misconfigurações, desculpe, o Moscow Blackout, que também foi muito conhecido, um blackout onde várias rotas de BGP geraram anomalias, ou vários routers relacionados. O que a gente, qual foi a estratégia? Configuramos as utilizações de BGP, e escolhemos três características que consideramos que eram importantes para poder detectar anomalias ou não, que eram os announcements, os withdrawals, os registros, e consideramos períodos de análise de no mínimo três minutos para realizar a seguinte estratégia, que denominamos de medium absolute deviation, que consiste em detectar anomalias ou sobreposição dos announcements e withdrawals de forma inusual por um período de tempo determinado, que se mantivessem fixas por esse período. Mais especificamente, o que obtivemos foi a mediana da desviação de cada elemento do dataset, em comparação com a mediana de todo o dataset ou conjunto de dados. Uma vez que a gente teve isso, multiplicamos por um fator, que neste trabalho escolhemos o fator de três, porque três é o que normalmente é considerado como três diviações padrão, incluindo 99% da população, e dessa forma poderíamos incluir qualquer dado atípico dentro desse threshold ou linear. Se além disso, isso se mantinha por um período de uns seis minutos, e ainda podíamos detectar uma anomalia no tráfego de IBGP. Essa foi a estratégia que seguimos para fazer a análise. Como falei, consideramos estes cinco eventos. Três minhogas, que foram três ataques, anomalias geradas em IBGPs por configuração errada, como foi o TMNET, e um blackout, como foi o caso do Moscou Blackout. Nós temos datas e ocorrências exatas destes eventos, que obviamente fizemos download da internet e de outros trabalhos relacionados, que analisamos. E finalmente, nossos resultados foram bastante satisfatórios. Como podem visualizar, a parte em cor verde no gráfico foi quando ocorreu o evento. O que está em cor azul são os anúncios ou announcements, no vermelho os withdrawals ou retirados. E o que tem de cor de rosa, mas acho que parece mais marrom no slide, é overlapping ou sobreposição entre ambos. Se vocês dão uma olhada, a nossa técnica implementada nos possibilita identificar as anomalias que ocorreram. Esse foi, então, o comportamento do misconfiguration, da configuração errada, que se fez na Telecom Malásia e praticamente coincide com a ocorrência do evento. No caso do Slammer, detectamos a parte mais complicada do ataque, que é todo o lado esquerdo, onde podem ver o aumento de anúncios, announcements and withdrawals de BGP, aumentou substancialmente. E, finalmente, quando começa a decrescer, a diminuir, dentro do que foi considerado como ocorrência, a nossa técnica já não detecta, porque a diferença em comparação com a mediana já não era tão significativa e podia ser considerada como valor atípico, mas ainda dentro dos parâmetros do BGP. A mesma coisa aconteceu com o NIMDA, que nos possibilitou detectar boa parte do ataque aplicando essa técnica. e, ainda melhor, no nosso músculo blackout, onde também percebemos que praticamente a detecção de nossa técnica coincidiu absolutamente com a ocorrência, o evento. A mesma coisa foi com o Cold Red, de fato, em apenas um dos ataques que a curácia foi um pouco pior, mas em todos os demais, como podem ver nesta aqui, praticamente a técnica nos possibilita detectar uma anomalia, praticamente dentro de todo o tráfego que ocorreu nesse evento. O nosso objetivo com essa técnica é que possa se usar em combinação com modelos de inteligência artificial. De fato, é o próximo passo que vamos seguir nesse trabalho, onde possamos aplicar essa técnica que chamamos de MAJ, e combiná-la com o Accuracy que possa gerar um modelo de inteligência artificial. Então, assim como por votação, procurar aumentar o Accuracy, o Certeza, quando possamos prever ou não uma anomalia no tráfego BGP. Então, esta tabela resume os resultados obtidos para cada um dos eventos. Como podem perceber, para a questão da misconfiguration, tivemos 96% de Accuracy, e a mesma coisa para o Cold Red e o Moscow Blackout. Os mais baixos foram o Slammer e Ninda. Também testamos com o WannaCry, que teve resultados semelhantes aos de Ninda e Slammer. Agora, no caso da WannaCry, teve uma peculiaridade, que a diferença dos ataques do passado, que geraram muito tráfego, porque normalmente o código vermelho, ou o Cold Red, lançava um ataque de negação de serviço contra a Casa Branca, continuou a gerar tráfego, enquanto que o WannaCry, ao ser um ransomware, depois de sua propagação com minhoca, criptografava a máquina atacada, e a deixava inabilitada de gerar mais tráfego. Então, como eu assino a Lava, nós queremos combinar esta estratégia com uma técnica de inteligência artificial, para que possamos melhorar os Accuracies, os modelos de inteligência artificial, para prever ataques ou anomalias no tráfego da rede. O MAD, sendo usado sozinha, como a gente tem até agora, pode ser usado para detectar ataques do dia zero, que, em geral, os modelos de IA não vão ter a capacidade de prever. Também podem ajudar a melhorar a detecção de anomalias, em combinação com inteligência artificial, ou para colocar etiquetas no tráfego, que possam ajudar para depois treinar modelos de IA, ou inteligência artificial, e melhorar a sua precisão. Isso era, em termos gerais, o que eu queria apresentar. E este último trabalho, que denominamos de Medium Absolute Deviation for BGP Anomaly Detection, já foi publicado na revista Future Internet, e ele está disponível. Se quiserem ler a totalidade do documento, já foi publicado. E aí está o endereço, é uma revista de livre acesso, portanto, vocês poderão analisar a totalidade do trabalho, sem ter que pagar nada. Muito obrigado. Fico aberto para as suas perguntas. Muito obrigado, Arturo. Eu tenho uma pergunta do BGP que me gerou curiosidade. Como é que vocês fazem os updates com BGP em um ataque de uma minhoca? Desculpa que não ouvi. No caso do Code Red, por exemplo, como é que essa minhoca produziu variações no BGP, com update e withdraw? Como é que isso pode acontecer? O erro de configuração, sim, entendi, mas não sei como pode ser consequência de uma minhoca esse movimento do BGP. Bom, é uma análise difícil de se fazer, porque o que nós fizemos foi pegar os dados de diferentes routers que estavam disponíveis. Então, o aumento do tráfego gerado por essas minhocas e o ataque que estavam realizando aumentou, fez que uma parte da rede de alguma forma ficasse inabilitada por estruturação e essa parte da rede ou algumas rotas, por falar de alguma forma, em algum momento ficavam inabilitadas pelo ataque, faziam que o BGP as considerassem mortas e se atualizassem outras rotas e eles começassem a trocar anúncios de withdrawals e announcements e dessa forma alteravam o comportamento normal do BGP. De fato, durante o evento, os gráficos que eu mostrei agora, vocês podem ver como aumenta o número de announcements e withdrawals quando está ocorrendo o ataque. A explicação que eu encontrei é que é por isso, por causa do nível de saturação que era gerado, porque equivalia como se estivessem derrubando uma parte de uma rede e isso alterava o comportamento do BGP porque supunha que algumas rotas tinham caído. Ficou claro. Se não houver mais perguntas, uma salva de palmas para o Arturo, apresentador.